Cores, cores, cores Para animar Cores, cores, cores Para misturar Cores, cores, cores Para pintar Cores, cores, cores Para bagunçar Cores, cores, cores Misture o azul Com o amarelo Teremos o verde Como é belo Verde e vermelho Quando juntos dá o marrom Brincar com as cores É tão bom Cores, cores, cores Cores, cores, cores Para animar Cores, cores, cores Para misturar Cores, cores, cores Para pintar Cores, cores, cores Para bagunçar Cores, cores, cores Misture várias delas pra ver no que vai dar Teremos novas cores pra poder brincar Deixe o seu mundo muito colorido Fica mais bonito e muito divertido Cores, cores, cores Cores, 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 para animar Cores, 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 para misturar Cores, 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 para pintar Cores, 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 para bagunçar Cores, cores, cores Cores, 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 cores... Cores, 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 cores... Cores, 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 cores... Cores, 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 cores... Cores, 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 cores...